Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Comigo tudo 100% tranquilastem, pessoal hoje é um vídeo sobre as codorninhas aí, não sei se vocês conseguem reparar aqui ó, que tá faltando uma, aquela Bluflace, falei o nome errado hein, Toshido, Bluflace, quase a mesma coisa, ela pegou e chocou, e agora só ficou aqui o branquinho, a outra codorninha branquinha e a japonicazinha ali, a minha surpresa aí não tava esperando, ela chocou, na verdade eu tava esperando que chocasse, as chinesinhas aqui ó, mas as chinesinhas ainda não chocaram, aqui tá o machinho, machinho tem um pouquinho de coleirinha ali, mas não é tanto, e lá tá a femezinha, tampando ovos todo dia, só que eu tava esperando essas aqui chocar, e na verdade essas aqui não chocaram, mas tá tranquilo, vendo um pouco, bastante ovos aí, pena que eu não vendo ovos só pra minha região aqui, Alvorada, Porto Alegre, e não vendo pra outros lugares, mas de repente pra frente aí, pode ser que eu consiga vender pra outros lugares. O branquinho aqui que se deu mal, como ela chocou, não sei o que aconteceu, ela tava muito braba, e pegou e tava brigando com o branquinho, pegar lá na cabecinha dele, vamos ver, aqui não vai dar pra ver, pegar aqui do outro lado aqui, vem cá branquinho, ali ó, ela pegou e brigou com ele, machucou toda a cabecinha dele, aí tive que separar, aí não tinha, não tem mais outras casinhas, só essa né, deixei aqui, separei com o tijolinho. Aqui também, esperança que saia algum filhotinho aqui do branquinho, né branquinho, o branquinho é o mais calmo que tem, o mais tranquilinho, só que tá todo machucadinho, eu cheguei em casa do serviço, vi que ele tava apanhando, tava até triste, separei ela lá pra não bater nele. Pessoal, aproveitando aí, deixo aí, pedir pra vocês aí, se vocês puderem se inscrever no canalzinho aí, compartilhar, ativar o sininho, deixar aquele likezão, aí o canal cresce e eu posso fazer mais vídeo pra vocês. Tô um pouco sem tempo aí, mas eu vou sempre dando jeito de fazer algum videozinho. e agradecer a vocês inscritos aí, meu, muito obrigado, show de bola mesmo, inscritos aí de várias partes do Brasil aí, outros lugares também fora do Brasil aí, outros países fora do Brasil, meu, muito obrigado mesmo, de coração. Tá voltando o assunto aí, ó, branquinho agora tá tranquilo, né branquinho, não apanhou mais, eita branquinho, aqui eu tenho um outro casalzinho chinesinha também, ó, já tem até um ovinho ali, vamos ver aqui, tá ruim de pegar, só vai ter um barulho aí de avião aí, tá lá o ovinho, pegar melhor aqui, ó, aí eu botei uns ovinhos desse casal aqui, e botei uns ovinhos daquilo ali também, vamos ver se sai alguma coisa, não sei se o baixinho tá pegando, não, mas vamos ver. e aqui tá ela, ó, choquinha, a profecia de choquinha, não tava esperando que ela chocasse, né, mas, pra minha felicidade, ela chocou. Ali o que que eu botei? O certo seria só cinco ovos, né, eu botei quatro de coderninha normal, e cinco de chinesinha, mas até que ela tampou legal, tampou bem, bem legal mesmo. Aí você vai me perguntar, o que que eu fiz pra ela chocar? Nada. Nada mesmo. Só tinha esse cisco ali, se vocês veem, ali aquela grama, tinha botado bastante grama pra elas comer, e do nada, vi que ela deitou no, nos ovos, com aquele cisquinho ali, e ficou choca. Aí eu deixei, bichinha, vamos ver se sai algum, algum filatinho de coderninha, tomara que sim, né? Aí eu tive que separar ela aqui, separei com o tijolo, né, porque não tinha como eu separar de outra forma aqui, porque ela, ela acabou brigando com o, com o branquinho, machucou toda a cabeça do branquinho, talvez o branquinho quisesse calar ela, ela não queria, né? Aí deu briga. Aí separei ela aqui. Então pessoal, mostrando pra vocês aí de novo, a codorninha choca, pra mim a felicidade aí, choquinha, ela tá cobrindo bem os ovos, no caso ali tem nove ovos, né? Quatro de normal, e cinco de chinesinha. Ela tá cobrindo, hoje é nove, hoje é dez, ela começou a chocar dia seis, então já faz quatro dias. aí, quando sair os filhotinhos, vou mostrar aí pra vocês aí no canal, hein, se, quantos nasceu, né, que eu tomei por fora aqui, os ovos estão bem galados, não, vamos ver aí. Mas ela tá, firmezinha, tampada todos os ovos ali, firme e forte. Como eu falei, foi pura sorte que ela chocou, que eu não tava esperando, não fiz nada, pra ela chocar. Simplesmente a bichinha, chocou, tranquilinha, sem nada a fazer, só botei o cisquinho ali, ela veio nos ovos, cobriu os ovos, tá choquinha, vou deixar ali. Vamos ver agora, decorrer dos dias aí, dos dias aí, pra ver quantos filhotinhos vai nascer, vou ter que, de repente, botar na luz, se lá, acho que não vai ser preciso, aqui tem um cantinho bom ali, é fechadinho, não vai pegar friagem. Então tá, pessoal, esse aí foi o videozinho de hoje, videozinho aí, mostrando a cordoninha choca aí, uma boa semana a todos aí, um ótimo, final de semaninha a todos, e muito obrigado aos inscritos, e até o próximo video.